Bom dia, laude segunda-feira. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. É a última semana em preparação do sorteio do livro Teologia do Corpo de São João Paulo II. liturgiaemfamilia.com As doações a partir de dois dias estão concorrendo e ajuda a manutenção do canal. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Caminhemos com louvores ao encontro do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rostido que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez a terra firme. Vinde, só as mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prestaremos-nos com o terra e atuilemos ante Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto, aquele dia em que outrora vossas pés me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caminhemos com louvores ao encontro do Senhor. Caminhemos com louvores ao encontro do Senhor. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Escutai, ó Senhor Deus, minhas preces, atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Não sois um Deus a quem agrada a iniquidade, e não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso? Ó Senhor, abombinais o sanguinário, o perverso e enganador. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa, e voltado reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Que me possa conduzir vossa justiça, por causa do inimigo, à minha frente, aplanai vosso caminho e guiai meu caminhar. Não há nos lábios do inimigo lealdade, seu coração tramaciladas, sua garganta é um sepulcro escancarado e sua língua lisonjeira. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam vosso nome. Porque o justo abençoais com vosso amor e o proteges como um escudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. Bendito seja a vós, ó Senhor Deus, Senhor Deus de Israel, o nosso Pai. Desde sempre e por toda a eternidade, a vós pertence a grandeza e o poder. Toda glória e esplendor e majestade, pois tudo é vosso, o que há no céu e sobre a terra. A vós, Senhor, também pertence à realeza. Pois sobre a terra, como o rei vos elevais, toda glória e riqueza vem de vós. Sois o Senhor e dominais no universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Agora, pois, o nosso Deus, eis-nos aqui, e agradecidos nós queremos vos louvar e celebrar o vosso nome glorioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. Adorai o Senhor no seu templo sagrado. Adorai o Senhor no seu templo sagrado. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dá-lhe a glória devido ao seu nome. Adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa, sua voz no trovão reboando. Eis que a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano, faz o Líbano saltar como um zilho e sarion como um touro selvagem. Eis que a voz do Senhor lança raios, a voz de Deus faz tremer o deserto, faz tremer o deserto de Cádiz, voz de Deus que contó seus carvalhos, voz de Deus que devasta as florestas, no seu templo os fiéis bradão glória. É o Senhor que domina os ilusos, o Senhor reinará para sempre, que o Senhor fortaleça seu povo e abençoe com a paz o seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adorai o Senhor no seu templo sagrado. Adorai o Senhor no seu templo sagrado. Do livro do profeta Joel. Assim fala o Senhor. Eis naqueles dias e naquele tempo, quando eu mudar a sorte de Judá e Jerusalém, reunirei todos os povos e os conduzirei ao vale de Jeusafá. E ali me baterei com eles, em favor do meu povo e minha herança a Israel, que eles dispersaram pelas nações, depois de dividirem minha terra. Puseram em sorteio o meu povo, fizeram do menino um prostituto, venderam a menina para comprarem vinho. Gritai isto às nações, organizai a luta, arrebanhai os mais fortes, que todos os guerreiros capazes se agrupem e ataquem, transformai vossos arados em espadas e vossas foices em nãsas, que o fraco diga, eu sou forte, vinde, comparecei, povos todos ao redor, é hora de lavos reunir-lhes, envia, Senhor, os teus fortes defensores, levantem-se e ponham-se em marcha os povos rumo ao vale de Jeusafá. Ali me sentirei como juiz para julgar todas as nações em redor. Tomai a foice, pois a colheita está madura, vinde calcá, que o lagar está cheio, as tinas transbordam, porque grande é a sua malícia. Povos e mais povos, no vale da decisão, o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Escureceram o sol e a lua, e as estrelas perderam o brilho. Desde Sião rugirá o Senhor, fará ouvir sua voz desde Jerusalém, temerão céus e terra. Mas o Senhor será refúgio para seu povo, será fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis então que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será lugar sagrado, por onde não mais passarão estranhos. Acontecerá naquele dia, que os montes farão correr vinho, e as colinas manaram leite. Aos regatos de Judá, que não há de faltar água, e da casa do Senhor brotará uma fonte, que irá alimentar a torrente de Setim. O Egito será devastado, e a Dumeia, devastada e deserta. Por causa de suas atrocidades, conto os filhos de Judá, derramando sangue inocente em suas terras. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todos os séculos. Vingarei meu sangue, não o deixarei sem castigo. O Senhor está habitando em Sião. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As montanhas, vinho novo manarão, e por todos os regatos de Judá, a água em torrente escorrerá, e da casa do Senhor sairá uma fonte. Venha, pois, o que tem sede e quem quiser, venha buscar gratuitamente a água da vida. O anjo me mostrou um rio da água viva, transparente e com o cristal, que saía ao pé do trono de Deus e do Cordeiro. Venha, pois, o que tem sede e quem quiser, venha buscar gratuitamente a água da vida. Do tratado sobre o perdão, de São Fulgêncio de Ruspe, Bispo, num momento, num piscar de olhos com a última trombeta, pois soará uma trombeta, os mortos ressurgirão incorruptos, e nós seremos mudados. Dizendo nós, Paulo mostra que alcançarão, junto com ele, o dom da futura mutação, aqueles que agora se mantêm na comunhão eclesial e moral com ele e seus companheiros. Querendo sugerir qual será a mudança, diz, é preciso que o corpo incorruptível se revista de incorruptibilidade e o mortal se revista de imortalidade. Portanto, para que haja neles a mudança da justa retribuição, precede agora a mudança da gratuita liberalidade. Aos que nesta vida se mudaram do mal para o bem, promete-se o prêmio da futura mudança. A graça faz com que, primeiro ressurgidos aqui espiritualmente pela justificação, comece a mudança pelo dom divino. Mais tarde, na ressurreição do corpo, que completa a mudança dos justos, a glorificação, sendo sempre perfeita, não sofrerá mudança. A graça da justificação, primeiro, e depois da glorificação, muda-os de tal forma que esta glorificação neles permanece imutável e eterna. Aqui, são mudados pela primeira ressurreição que os ilumina, para que se convertam. Por ela, passam da morte para a vida, da iniquidade para a justiça, da incredulidade para a fé, das más ações para a vida santa. Por isto, a segunda morte não tem poder sobre eles. O Apocalipse refere-se a isto, feliz quem tem parte na primeira ressurreição. Sobre ele não tem poder a segunda morte. No mesmo livro, lê-se, ao vencedor, a segunda morte não causará dano. Na conversão do coração, consiste a primeira ressurreição. No suplício eterno, a segunda morte. Apresse-se, então, em tornar-se participante da primeira ressurreição. quem não quiser ser condenado ao eterno castigo da primeira morte. Pois aqueles que, mudados no presente, pelo temor de Deus, passam da vida para a morte santa, passam da morte para a vida, e eles mesmos, em seguida, passarão da vida obscura à glória. Vós morresteis, meus irmãos, e vossa vida está escondida em Deus com Jesus Cristo. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em sua glória, vós sereis manifestados com Ele igualmente. Considerai-vos mortos ao pecado, mas vivendo para Deus em Jesus Cristo. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em sua glória, vós sereis manifestados com Ele igualmente. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, vamos dizer que entre vós, há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade, o seu próprio pão, e que vós mesmos, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. O Senhor seja bendito, bendito seja eternamente. O Senhor seja bendito, bendito seja eternamente. Só o Senhor faz maravilhas. Bendito seja eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor seja bendito, bendito seja eternamente. Do Evangelho de Lucas, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo as molas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente, mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, O que queres que eu te faça? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que é seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falaram pela boca dos seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que liberte o inimigo. A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo ao menino, pois irás andando na frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a contrigiaza entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos e guiando-nos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Glorificamos a Cristo, em quem habita toda a plenitude da graça e do Espírito Santo, e imploremos com amor e confiança. Dá-nos, Senhor, o vosso Espírito. Concedem-nos que este dia seja agradável, pacífico e sem mancha, para que ao chegar a noite nós possamos louvar com alegria e pureza de coração. Dá-nos, Senhor, o vosso Espírito. Vire hoje sobre nós a vossa luz e dirigir o trabalho de nossas mãos. Dá-nos, Senhor, o vosso Espírito. Mostrai-nos o vosso rosto de bondade, para vir mesmo este dia em paz, e que a vossa mão poderosa nos proteja. Dá-nos, Senhor, o vosso Espírito. Olhai com benignidade aqueles que se confiaram às nossas orações e enriquecei-os com todos os bens da alma e do corpo. Dá-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Paz contigo. Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.